E aí galera, beleza? Quem tá falando com vocês aqui é o Matheus, do União Autor do canal TVV e Cus HD E galera, vamos para a parte 3 de quais os carros comprar para fazer o B-Black Lembrando galera que aqui no canal agora, sempre quando tiver vídeo eu estaria postando ao meio dia, beleza? Então vamos lá Vamos começar então aqui galera, falando somente sobre 4 modelos nesse último vídeo, tá? Vamos começar falando do Fluence, né? Fluence é no mínimo 2015, é um carro que já saiu de linha, então a desvalorização dele vai ser alta Apesar de ser um bom carro, eu já dirigi ele, tá? Esse carro aqui eu posso falar com propriedade, eu já dirigi ele, já tive um contato com ele É um carro muito bom para se dirigir, sim, tranquilão Motor 2.0 flex, dá para colocar GNV, tá? Aliás, tem muito Uber em São Paulo É... que usa o Fluence É um excelente carro, né? As peças dele, sim, são caras Não tem jeito, né? Eu tinha visto aqui, eu vi por R$1.500 o par do farol dele, tá? Só que ainda tem um detalhe, é do ano 2014, só que a partir de 2015 O Fluence, ele começou a usar um farol com LED ali, né? Tinha um LEDzinho lá Deve ser mais caro ainda do que isso Provavelmente, eu não achei É... só o novo farol dele disponível, viu? Então, pra vocês verem É um bom... ó lá, ó Farol dianteiro, lado... dianteiro, lado direito Fluence, R$4.000,00, que é o do Nu Ai, meu Deus do céu, pois é É mais caro do que o da Outlander Então, cara, as peças desse carro são caras Porque esse carro já saiu de linha Infelizmente Então... É... aí... Vai depender mesmo de você Se você gostar dele, que é... assumir o risco, né? O outro carro, galera Agora nós vamos para... esse só faz... É só os carros que só... esse aqui, o Fluence, só faz black Agora nós vamos para os carros que fazem black e blackback Vamos começar pelo Peugeot 408 Ano mínimo também, 2015 É um bom carro também Mas também tem praticamente o mesmo problema do Fluence É um carro que já saiu de linha E que tem as peças caras Só que não tão caras quanto a do Fluence O par de farol de um Peugeot 408 É... Está R$2.700 Também é caro, né? Mas é isso Bom, e o Peugeot também tem um problema O mesmo problema que eu falei no vídeo do C4 Launch Que ele usava o câmbio automático de 4 marchas Só que isso aí era antes de 2015, se eu não me engano Então, podem ficar tranquilos Mas esse câmbio de 4 marchas é bem problemático Dá bastante problema Sempre procurar pelo câmbio automático de 6 marchas Qualquer Peugeot ou Citroën Procura pelo câmbio automático de 6 marchas É... A desvalorização dele é alta As peças são caras A manutenção dele também deve ser cara Mas ele também... Ah, tem aquela história Dependendo da versão que você for comprar Já vem com o motor 1.6 turbo Lembrando, o motor 1.6 turbo Só funciona no GNV de 6ª geração Que custa mais de 6 mil reais Sendo que o de 5ª geração é mais barato Bom, então fechamos o 4x108, né? Agora vamos para um carro que muita gente Eu acho que nem lembra dele, né? Mas é o Suzuki Gran Vitara Tá? Também já tive contato com esse carro Apesar de ter sido menor Só foi um test drive no quarteirão O Fluenz não O Fluenz e a Renault É... A concessora me emprestou Eu saí com o carro Dei volta Enfim Dei uma volta Fui na praia Fiz vídeo com ele Depois saí Fui entregando na concessionária Fiquei o dia inteiro com ele O Gravitara não Só foi uma volta no quarteirão Mas, de qualquer forma É um bom carro também Eu gostei dele Um carro espaçoso É... Ah, o par de farol dele Vamos lá R$1.186 reais Assim Foi um dos mais baratos Dessa lista de hoje Tá? É o mais barato da lista de hoje É um carro que Ele é importado, né? Então as peças dele são mais difíceis Então é aquela história, cara Às vezes você bate um carro desse Vamos ver se tem um para-choque dele Vamos ver se tem aqui Mas é assim, galera Normalmente quando você bate um carro desse Demora pra vir a peça É... Ah, não, ó Tem um para-choque dele aqui Que custa R$800 reais Para-choque dianteiro De uma Gravitara Tá? É... R$800 reais O ano mínimo dela é 2012 Tá? Então... Pra ficar legal Uma 2015 Você comprando uma 2015 2014 Fica bem bacana E é... É isso mesmo Para-choque dianteiro Gravitara 2009 Até 2015 R$800 reais Tem pra vender Pelo menos Aqui na internet Isso já é bom Mas também só tem um Olha lá O para-choque traseiro Já é R$1.600 reais Tá vendo? Ah... Mas é um bom carro Ele usa motor 2.0 aspirado Também dá pra colocar o GNV de 5ª geração Fiquem tranquilos O câmbio é de 4 marchas Mas é um câmbio confiável Não é um câmbio que dá problema Pelo menos eu nunca ouvi falar Também é um carro Pouco falado O bom dele É que ele é um carro menos visado por roubo Né? E... Por ser um carro diferenciado Difícil de achar O bandido não vai querer roubar ele Porque não vai vender nunca É um carro difícil de vender Não é qualquer gente que queira comprar um Ao contrário de um Corolla Se chega no Corolla na esquina Estou vendendo um Corolla Meu Deus Vem gente Brota gente até do céu O Gravitara não O Gravitara é um carro mais restrito É mesmo pra quem é fã da marca Conhece da Suzuki Mas é um carro interessante Beleza? Ano mínimo dele Eu falei 2012 Enfim É uma boa opção também Tá? E por último nessa lista Nós temos o Toyota RAV4 Né? É... Ano mínimo dele 2012 Então eu teria que comprar um 2014 2015 Pra ser legal Né? É um carro que usa um motor 2.0 também Ou 2.5 também teve Mas é o 2.0 aspirado Também dá pra colocar GNV nele Esse carro também é o carro indestrutível É aquele carro que você bate em gatarré e sai andando Que é um Toyota Não quebra Usa corrente de comando Se eu não me engano Vamos lá O pai de farol dele Puts 2.814 reais É caro Caro É um carro também um pouco desvalorizado Porque é importado, né? Todo carro importado Sempre dá uma desvalorizadinha ali É... Isso é normal Mesmo sendo um Toyota Enfim Mas é um bom carro também Se você tiver condições E oportunidade De ter um desse Eu acho bacana Tá? Então é isso aí, galera Esses foram os carros de hoje Se você tiver algum aí Alguma dica, né? Deixe aí nos comentários Beleza? Isso aí Vou ficando por aqui Valeu Obrigado E até a próxima Fui É nóis E até a próxima